Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Veja, novo valor do salário mínimo é revelado, confira agora. O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que é um PL que aborda a política de valorização do salário mínimo. A partir do próximo ano, segundo o texto do projeto, o salário mínimo será reajustado com base na inflação do ano anterior e nos dados do produto interno bruto que é o PIB. De acordo com informações vinculadas pela mídia que aprovado, o projeto prevê um aumento de 7,67% para o salário mínimo em 2024. Isso elevaria o valor do PIB do nacional de R$ 1.320 para R$ 1.421. Esses cálculos foram realizados considerando a taxa inflacionária projetada para este ano, juntamente com a variação do PIB. Essa política de valorização visa proporcionar um aumento real aos trabalhadores, ou seja, um aumento acima da inflação, contribuindo para o aumento do poder de compra da população. Vale destacar que o salário mínimo não apenas define o valor mínimo para os trabalhadores, mas também serve como base para diversos benefícios sociais e previdenciários, tornando-se uma medida de grande impacto. Então, o salário mínimo tem a nova expectativa de chegar a R$ 1.421 e o salário máximo, que é o teto do INSS, pode chegar a mais de R$ 8.000. Então, sua estimativa, o valor ainda vai ser votado, caso receba a aprovação, aí vai para a assinatura do presidente e logo em seguida o salário estará valendo. Então, é um novo valor, é um ganho real acima da inflação, caso seja realmente esse valor. O presidente Lula, na sua campanha, prometeu dar aos brasileiros um ganho real no aumento de salário. Então, no primeiro ano ele conseguiu cumprir, onde o salário mínimo chegou a R$ 1.320 e deu aos brasileiros o poder de compra, um ganho real acima da inflação. E aí E aí E aí